Leandro Ferreira, descendo pela primeira vez o América, Leandro Ferreira pronto para bater para o gol! Gol! Leandro Ferreira para o América! O América larga na frente! Primeira descida do América, Leandro Ferreira Conseguiu passar pelo adversário Teve um clarão à frente o Leandro Viu o espaço e mandou com a canhota O chute foi no canto esquerdo do goleiro Fábio Leandro Ferreira Um para o América, zero para o Cruzeiro Que tenta descer, já dá a resposta rapidamente Tiago Ribeiro, a bola para fora Escanteio para o Cruzeiro Jogo em alta voltagem Aqui no estádio Melão Segundo gol do Leandro Ferreira nesse campeonato mineiro E ele era do bem Acionou na direita o motígio Novo cruzamento Agora passou para o gol! Gol! Tiago Ribeiro Empata a partida o Cruzeiro Tiago Ribeiro A bola foi em direção O gol Bola que foi passando por todo mundo A falta batida pelo montígio Posição legal do Tiago Ribeiro Que apareceu ali nas costas da defesa do América A bola tocou nele E foi para o fundo da rede O Cruzeiro empata Um para o América Um para o Cruzeiro Marcos Guiotti Na jogada que o Cruzeiro mais executou nesse jogo Que foi o cruzamento na área Agora uma bobeira tremenda do jogador Nando Leandro Ferreira Roger Na habilidade Chamou para a perna esquerda Cruzamento fechado Confusão na área, Léo! Gol! Léo! O zagueiro Léo Para sacudir a rede do América Muita comemoração do Léo Para os jogadores O Gil também por ali A festa nas arquibancadas do Estádio Melão Agora é em azul e branco Vira o clássico Cruzeiro Léo Depois da jogada aérea Roger no cruzamento O desvio feito pela defesa do América Na frente dele A bola ficou ali no jeito Prontinha Para o chute E prontinha para ir para a rede americana Dois para o Cruzeiro Um para o América Leandro Ferreira Bateu de longe Gol! Laço! Leandro Ferreira Um lindo gol do América O segundo do América O segundo do Leandro Ferreira E eu nunca vi o chute de fora da área colocado Um lindo gol do América Chute certeiro no canto Levantou a cabeça Ortigosa Montijo Gol! 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 Montijo! Ele fez tudo no lance Tocou! Driblou! Driblou! Passou para receber de volta Escolheu o canto direito do Flávio O Alisson Para o Montijo De primeira Gol do Cruzeiro Três para o Cruzeiro Dois para o América Marcos Guiotti A devagada foi linda Começou toda ela trabalhada De pé em pé Sem nenhum erro Com muita categoria O resultado vai premiando o time que é melhor Por favor! Barulco do Flávio